Não posso esquecer de Deus, irmãos, em três aspectos da minha vida. Primeiro, na vida espiritual. Aos quatro anos de idade, meu pai era um bêbado, alcoólatra, inveterado. Ainda lembro dos garrafões de cachaça de cinco litros que meu pai tinha em casa. Ele bebia no bar, para variar, bebia em casa. Quantas vezes o papai chegava bêbado em casa, quebrando tudo, derrubando tudo. Mamãe se trancava no quarto com os filhos. E ele ficava chutando a porta e gritando, abre a porta, mariquinha. Mariquinha era o nome da minha mãe. Minha mãe dizia, eu não abro não. Vá curar sua bebedeira, longe do meu portão. Era mais ou menos assim. Um dia, papai gritou tanto, chutou tanto a porta, que a mamãe resolveu abrir. Só que eram aquelas casas antigas, que tinham uma tranca, atrás da porta. Alguém já morou numa casa, com uma tranca atrás da porta? Você também, mas eu também já morei. Mamãe, abriu a porta e ficou segurando a tranca aqui na mão. Quando o papai entrou no quarto, ela desceu a tranca aqui na nuca do meu pai. Empacotou. E foi avisar a polícia. Falou, vão lá ver, acho que eu matei meu marido. Graças a Deus, a polícia chegou lá. Papai estava em pé. Tonto, da cachaça e da paulada também, mas estava em pé. Era assim a nossa vida, irmão. Se alguém me perguntasse onde era o inferno, eu era capaz de dar o endereço da minha casa. Até o dia que os queridos irmãos da igreja de Itararé, interior de São Paulo, onde a gente morava, foram estudar a Bíblia com os meus pais, duas e meia da tarde. Vocês imaginam a beleza daquele texto bíblico. Que conformosos são sobre os montes, os pés daqueles que caminham levando as boas novas. Papai acompanhou os estudos durante dois sábados. Ele chegou à conclusão que a cachaçinha lá no bar e o jogo de bocha com os amigos, era melhor do que esse livro da capa preta. Só que tinha um problema. A casa onde morávamos, o bar era a caminho de casa. Então, papai muito esperto, não queria que ouvissem lá no bar. Papai esperava em casa. E duas e meia, papai já ficava de prontidão. Quando eles batiam a porta, papai olhava no buraquinho, via que eram os irmãos da igreja, corria lá na janela do quarto, dos fundos, pulava a janela e ia correndo para o bar. Mamãe abria, eles diziam, cadê seu acaso? Mamãe dizia, ele teve que sair. Mentiu só duas vezes. Terceiro sábado, eu não vou mentir mais. O negócio é o seguinte, vocês batem aqui na porta, ele olha nesse buraquinho, vê que é vocês, ele pula a janela e vai embora para o bar beber. Irmão, você que é ganhador de alma, o que você faria num caso desse? Esse cachaceiro, sem vergonha, não tem respeito com a palavra de Deus? Eu vou embora. Menos quando Deus tem um plano para aquela família, irmão. Deus viu lá um menininho de quatro anos, feinho, magrinho, doentinho, ia se tornar um pastor, que para a glória de Deus, ia levar mais de seis mil pessoas ao batismo. Deus seja louvado. Sabe o que os irmãos fizeram no outro sábado? Bateram a porta, viram que papai olhou e saiu? Eles também saíram. Foram lá na janela do fundo. Quando o papai botou a perna assim para pular a janela, eles, ô sua casa, vamos cumprimentar o senhor aqui hoje na janela. O papai falou, esses crentes não tem jeito. Entra, vamos estudar a Bíblia. Depois eu vou beber minha cachaça. Só que ali o Espírito Santo de Deus, pegou meu pai de jeito. Toda a família se batizou. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Irmãos, eu não posso esquecer desse Deus, que me trouxe a luz, a verdade e a salvação. Quantos aqui estão na igreja, porque alguém pregou para você ou para os seus pais? Quantos aqui estão na igreja? A maior parte da igreja, até o nosso pastor. Queridos, não deixe de pregar esse evangelho. Leve um folheto, um curso bíblico, um DVD, um convite para alguém vir para a igreja. Estude a Bíblia com alguém. Você estará demonstrando que não esqueceu de Deus, na vida espiritual que você tem, e que outros precisam ter também. Não te esqueça do Senhor, a questão da saúde. Se alguém aqui, irmãos, que não pode esquecer dos milagres de Deus, é esse tal de Aldrovando. Eu sofria de uma doença chamada simioto, popularmente chamada míngua. Já ouviu falar, mas é. Eu tinha o bracinho da grossura de um dedo, magrinho, muito feinho, não mudou quase nada, né? Olha a glória. Mas pelo menos hoje, eu posso caminhar, posso falar. Irmãos, ainda me lembro, aquele tempo, mamãe estava vindo do catolicismo. Era costume acender uma vela, quando a criança ia morrer. Está no hipopurgatório, no hipolimbo. Quantas vezes, mamãe, acendia uma vela, punha na minha mão, a vela apagava e eu ficava. No outro dia, outra crise, acende outra vela, põe na outra mão, vê se morre de uma vez. E a vela apagava e eu ficava. Ainda me lembro, irmão, minha mãe me levando lá na beira de um rio, me colocando de joelhos, aquele monte de ossos secos. Minha mãe abriu o Salmo 91. Eu lembro que ela apertava a Bíblia na minha cabeça, orando em voz alta o Salmo 91, pedindo para Deus me curar. E Deus me curou, irmãos. Eu não posso esquecer desse Deus. Com nove anos de idade, fui levado para fazer uma cirurgia das amígdalas, da beiragem dos médicos lá em Cascavel. Fiquei morto em cima da mesa. Colocar os tubos de oxigênio não funcionou mais. O médico saiu no corredor, falou para a minha mãe, a senhora sabe rezar? Ela disse, eu sei orar, doutor. Faça alguma coisa, porque o menino está muito mal. Não estava mal não, o menino já estava morto. Minha mãe enjoelhou no corredor do hospital, clamou por um milagre. Dois minutos depois, irmão. Os médicos voltaram, fizeram positivo para minha mãe. Não sabia como. A hemorragia parou, a respiração normalizou. Daria vinte minutos, fui para o quarto. No outro dia, fui para casa. E hoje, estou aqui para a glória de Deus. Eu não posso esquecer desse Deus, irmão. Eu não posso esquecer de Deus, irmão. Outro aspecto da minha vida, sabe qual? Na minha vida material, financeira. Irmãos, queridos, eu acho que cada um tem um pedaço, uma etapa da sua vida. Quando eu tinha meus... Eu morei na roça até 16 anos de idade. Papai tinha dez alqueires de terra em Cascavel. Hoje, é um dos bairros nobres de Cascavel, onde eram as terras de meu pai. Eu estaria milionário se estivesse até hoje. Aquele tempo, o banco tomava as terras de quem não pagava a conta. Hoje, eu não tomo mais. Durante seis anos, plantamos tudo. E não colhemos nada. Ficamos, posso dizer, numa miséria absoluta. A gente só colhia milho. Hoje, eu sei porquê, irmãos. Que a gente ficou nessa situação. Meu pai era um ótimo membro de igreja. Só que o meu pai não era, sabe o que, irmão? Dizimista. Eu nunca me lembro de ver o meu pai com um envelope de dízimo na mão. Eu acho que a história é mais ou menos por aí. Irmãos, a gente comia polenta de manhã. Mamãe fazia um bule de água com açúcar. Porque café, a gente não tomava. A gente aprendeu dos livros de Eli White, que tomar café é pecado. Porque o café é o maior causador de câncer do pâncreas e da bexiga. Leite era coisa de rico. Cevada era difícil encontrar. Então, mamãe fazia um bule, bem grande, de água com açúcar, para a gente engolir aquela polenta assada na chapa. Meio dia, era virado de feijão com farinha. E é outro bule de água com açúcar. A noite era um prato, que a gente criança brincava de dizer, que era um prato francês, chamado, já te revi. Já te vi de manhã, já te vi no almoço. Entenderam, irmão? Era o resto, e ó, restinho do que havia comido. Pouca coisa, para não criar a barriga. Vez em quando, o papai passava no açougue, que fabricava linguiça de gado. Ele levava uma carroça de lenha para vender. Ele fazia uma extravagância, irmão. Ele comprava um pedação de linguiça de gado, desse tamanho assim, ó. Éramos em oito filhos. Mamãe cortava no meio, de novo no meio, outra vez no meio, e mais uma vez no meio. Fritava bem, dava um pedacinho para cada um. Eu lembro, irmão, que a gente tinha com aquele pedacinho de linguiça frita no prato. Entendeu? Doutor Cícero, que no tempo não era vegetariano, né? Então, passava a linguiça frita para cá, de olho, e comia uma colheradona de feijão com farinha. Passava a linguiça frita para cá, e outra colheradona de feijão com farinha. Por último, como se fosse uma fruta do paraíso. A gente colocava aquele pedacinho de linguiça frita na boca, e mastigava, nham, 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 dizendo, oh glória. Era uma emoção indescritível, irmão. Dificilmente eu levava um lanche para a escola. Eu tinha um colega, que ele sempre levava uma banana para ele. De vez em quando, ele levava uma para mim também. De vez em quando. Duas, três vezes por mês. Uma parte das vezes, eu chegava na hora do recreio, falava para ele, fulano, você trouxe a banana? Ele, uh-uh. A minha também? Uh-uh. Só a tua? Só. Você vai me dar um pedaço? Uh-uh. Você vai comer ela sozinho? Uh-uh. Eu dizia, então me dá a casca. Eu estou de regime. Tinha que comer fibra para emagrecer. Irmãos, ele descascava aquela banana assim, com tanta maestria. Sabe aquela banana linda sendo descascada? Aí ele pegava a casca, eu olhava, não tinha ninguém me olhando. Botava a mão para trás assim. Ia lá atrás da escola e comia a casca da banana. Sabe por que eu estou contando essa história? A árvore que perde suas raízes, ela seca. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Para cultivar sempre meu espírito de gratidão a Deus. Você não pode esquecer de Deus. Que deu a você tudo o que você tem. Eu não posso esquecer desse Deus, irmão. Durante seis anos, eu tive uma calça e uma camisa só. Lembra daquela camisa chamada Volta ao Mundo? Amarrava aqui na barriga, né? A ponta da camisa. Lembra de uma calça chamada Calça Lee? O West Top, calça jeans, alguém lembra? Não uso nem que me dê de graça, viu? É do tempo que eu era pobre. Oh, glória! Não, e o pior é que eu cresci e a calça não cresceu. Ficou aqui abaixo do joelho. É uma moda, não é? Que tem lá no Brasil. Se chamar Capri. Eu já andava de Capri há mais de 40 anos atrás. Quinta-feira à noite era dia e a mamãe lavava a roupa. Os oito filhos, a gente deitava debaixo da coberta. Uma cama só para oito filhos. A gente tirava a roupa debaixo das cobertas. A mamãe lavava. Dependorava lá atrás do fogão a lenha para enxugar. No outro dia a mamãe trazia a roupa, a gente vestia, debaixo das cobertas e saía para o trabalho ou para a sala de aula. Sala de aula, irmão. Dá vontade de chorar quando eu lembro. Quantas vezes cantaram para mim aquela música da praça? Lembra da música da praça? Só que cantavam com uma letra especial para mim. A mesma calça, mesma camisa, porque ele não tem outra roupa para vestir. Irmãos, eu chorava na sala de aula, eu molhava a carteira. Eu sabia que era para mim que estavam cantando. Mas eu dizia, eu quero ser fiel a Deus. Um dia Deus vai me dar roupa bonita para vestir. Aquele tempo, irmãos, estava na moda uma botinha, de caninho curtinho assim, sanfonadinha, coisa mais linda. Eu andava descalço. De 16 para 17 anos já começa a olhar as garotas bonitas da igreja. E eu pensava, quem que vai querer um pé, não é pé de chinelo? Porque eu não tinha chinelo. Como é que chama? Pé rapado. Quem vai querer um pé rapado igual eu? Durante meses implorei para o meu pai, para ele me dar uma botinha daquela. Um dia o papai falou, filho, você fica carpinando esse eito aqui, o papai vai levar uma carroça de lenha, vender e comprar a tua botinha. Irmãos, nunca trabalhei tanto na minha vida, né? À tardinha, o papai chegou com aquele pacote, me entregou aquele par de botas lindo. Porque eu me imaginava, irmãos, com aquela botinha. Aquela calça pega frango, não tem problema, não. O chapéu do papai aqui, dobrado a aba na testa. Qual a garota que ia resistir aos encantos desse cowboy? É? Papai chegou e me entregou a botinha, irmão. Só que eu não sei onde é que meu pai estava com a cabeça. A bota era o número 39. O pé já era 42, porque agora é 44. Eu fiquei meia hora, irmão, sentado numa cadeira, tentando colocar meu pezinho 42 na botinha 39. Eu tinha vontade de cortar fora o dedão do pé. Ou farquejar o carcanhar um pouquinho, para caber naquela bota, irmão. Depois de meia hora chorando, o papai falou, não adianta, meu filho. Entrega para o seu cunhado. Aquele tempo não aceitavam troca. E morava longe da cidade. O papai disse, entrega para o seu cunhado. Que reiva. Meu cunhado tinha o pé pequeno, para ele serviu. O papai falou, outro dia eu levo uma carroça de lenha e trago outro par de bota para você. Nunca mais. O papai me trouxe outro par de bota. Nunca mais. Não tem problema, irmão. Porque Deus me deu. E eu pude dar para o meu pai. Muitos pares de bota e de sapato. Com 18 anos, mudamos para Curitiba. Meu primeiro emprego, um salário mínimo. Não me pergunte como, irmão. Mas papai e mamãe, e agora éramos nove filhos. Papai e mamãe e oito irmãos meus desempregados. Só eu trabalhava. Mamãe pagava o aluguel da casa, o armazém da esquina, o leiteiro, o padeiro, a conta de água, a conta de luz. Lá pelo dia 15, o meu chefe, que ganhava muito mais que eu, falava assim, Araújo, você tem dez pilas para me emprestar aí? Eu dizia, tem sim, senhor. Eu não sei explicar isso como, irmão. Mas acontecia. Agora, uma coisa, irmãos, que nunca, jamais eu vou esquecer. Lá no trabalho, era uma gráfica, na Silva Jardim, Curitiba. Eu tinha a minha Bíblia. Às vezes acabava o serviço, sentava num cantinho e ia ler a Bíblia. Dentro da Bíblia, irmãos, eu tinha o meu envelope do santo dízimo, porque eu recebia o salário, guardava aqui no envelope, guardava na minha Bíblia, porque eu estudava à noite. E aí, sábado, levava para a igreja. Lembro como se fosse hoje. Uma segunda-feira, recebi o salário, separei o santo dízimo e coloquei aqui na minha Bíblia. No envelope. Quarta-feira, à tarde, estava tomando aquele lanche da tarde. Era um pão murcho. Sabe aquele pão amanhecido, tipo borracha? Eu mordi o pão e o pão não cortava. Eu fui me irritando, irmãos. Uma hora eu peguei com força. Mordi assim, puxei com força. Escutei um barulhinho. Coloquei aqui na palma da mão, os pedaços desse dente bem grande, a presa. Olhei no espelho e tinha uma janela, um buraco. Primeiro pensamento que me veio à mente. Senhor, como é que eu vou à igreja sábado? Já sou bonito do jeito que sou. E ainda sem dente. Eu falei, Senhor, não leva a mal não. Eu vou arrumar o dente. Só que o dinheiro que eu tenho é aquele. O Senhor não leva a mal. Só uma vezinha, tá bom, Senhor? Telefonei para o dentista, marquei para sexta-feira, quatro da tarde. Dentista da igreja, central de Curitiba, doutor, Eugênio Chagazinho. Três e meia da tarde, irmãos. Eu bati o ponto, tirei o avental, coloquei minha roupa. Quando eu fiz assim, ó, 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 bem assim, ó. Para roubar o santo dízimo. Eu ouvi claramente uma voz dizendo, não faça isso, filho. Eu parei, irmão, se assustado. E a voz continuou. Você quer a minha benção? Eu falei, quero. Então, filho, não roube o que é sagrado. Porque eu não posso abençoar quem rouba o que é sagrado. Irmãos, tremendo. Fechei a Bíblia, fui embora para casa. Não fui ao dentista. E no sábado, fui à igreja. Sentei lá atrás, lá no cantinho, no último banco. E fiquei lá escondidinho, para ninguém me ver. Que emoção. Quando os diáconos passaram, recolhendo dízimos de oferta. Eu coloquei o meu envelope. Com o santo dízimo do Senhor. Uma enorme paz inundou meu coração. Quando ia terminando o culto, ia cantar o último hino. Eu levantei para ir embora. Para ninguém me ver com aquele dente falhando. Aquele sorriso horrível. Só que deu vontade de ir ao banheiro da igreja. No corredor lateral da antiga igreja central. Alguns aqui conheceram, não é? Igreja central de Curitiba, alguém conheceu? Então, você conheceu, não é, pastor? No corredor, indo ao banheiro. Sabe quem eu encontrei? O dentista. Doutor Eugênio Chagas Lima. Ele, ô, Aldrovando, tudo bem? E eu, uhum. Família vai bem Aldrovando? E eu, uhum. Você está com um problema no dente, não está? E eu, uhum. Você falou que ia lá arrumar esse dente ontem? E não foi por quê, meu filho? Eu baixei a cabeça. Falei, desculpa, doutor. Eu estava sem dinheiro. Eu ia roubar o santo dízimo para lhe pagar. Só que Deus falou comigo, doutor. Se eu queria a bênção, os milagres de Deus, não era para roubar o que é sagrado. Doutor, eu quero a bênção de Deus. Sabe, irmão? Assim, comecei a chorar. E ele começou a chorar comigo. Ele me abraçou e falou assim, Aldrovando. Pessoas fiéis. Deus vai abençoar. Vai abençoar é muito. Você vai no meu consultório. Segunda-feira. Eu te arrumo um santo dente. Eu não te cobro nada. Está aqui, irmão Zó. Mais de 40 anos. Nunca mais estragou esse dente. Para mim, foi melhor que ganhar um carro zero quilômetro. Porque o que eu queria era sorrir. Especialmente para as garotas da minha época. Irmãos, ali começaram bênçãos. Milagres de Deus na minha vida. Quando eu fui para a faculdade de teologia. As dorkas fizeram uma vaquinha. Me deram um jogo de lençol. Mais uma muda de roupa. Eu fui como industriário para o IAE. Quantos aqui conheceram o IAE antigo lá em São Paulo? A maior parte conheceu. Alguém conheceu aquele campo de piquenique lá, a mata? Conheceram. Irmãos, quase todos os dias. Eu terminava de almoçar. Ia lá na mata, ia lá na mata orar. Eu orava como muitos aqui oram. Senhor, tem misericórdia, me abençoa. Tu sabe da minha necessidade. Desculpa, irmão, não é assim que oram. Um dia Deus falou comigo. Falou, filho, o que você quer? Peça a bênção. Peça, filho. Ele lembrou lá do tempo de Salomão. Quando disse, Salomão, o que você quer que eu te dê? Sabedoria. Gostei da tua proposta. Vou te dar a sabedoria. Vou te dar a riqueza como jamais alguém teve ou terá. Jesus perguntou para o cego de Jericó. O que você quer que eu te faça? Deus falou isso comigo, irmão. O que você quer, meu filho? Falei, Senhor, eu já estou no quarto ano da faculdade de teologia. Eu não tenho nem namorada ainda. Eu quero uma esposa. Esposa de pastor. Uma bênção de Deus. O que mais? Hã? Peça, filho, peça. Falei, eu queria um carrinho também. Sabe, Senhor, para fazer visita. O que mais? Eu queria uma casa. Uma casa mobiliada. O que mais, filho? Eu queria uma poupança também. Deus seja louvado, irmão. Porque Ele me deu tudo. E para quem não sabe, me deu tudo numa hora só. Num pacote só. Foi quando Ele deu a minha esposa. Porque ela já tinha tudo, irmãos. Olha a glória. Vai pobre destino, né? Mas o sogro se escolhe. Olha. Deus é muito bom. Essa santa mulher aí, 39 anos, me acompanhando, me sustentando de joelho. Foi ali que eu ganhei. Esse presente de Deus com tudo. O que ela trouxe para mim. Agora a filha. Agora a netinha. Agora esse gerro. Lindo, maravilhoso. Zezinho. Tem que agradar o gerro, né? Estou na casa dele. Olha o glória. Abra comigo aí. Eu vou terminar daqui a cinco minutinhos. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Você já conhece. Eu quero que você não esqueça de Deus na tua vida material, na tua vida financeira. Quando você recebe o salário no fim do mês. Quando você tem que separar o que é de Deus. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. E provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu. E não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí ele fala que vai arrepender o devorador. E todos vos chamarão de felizes. Ou bem-aventurados. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti. E te dê a paz.